Se você quer ganhar seguidores sozinho, seguidores no automático, você precisa aplicar essas três estratégias que eu vou passar aqui pra vocês que são as três estratégias pra você tá qualificando o seu público e tá ganhando mais seguidores qualificados aquele seguidor que curte, que comenta as suas postagens então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui as três estratégias que eu aplico também que você pode aplicar e tá ganhando seguidores no automático Opa, eu me chamo Caio Martins, eu estou no Marketing Digital faz um bom tempo Olha, eu tenho um curso totalmente gratuito, do zero até os 10 mil seguidores onde eu ensino você a vender com o seu Instagram, crescer o seu Instagram você acessa aqui o primeiro link da inscrição Eu tenho o meu Telegram também exclusivo, onde eu entrego conteúdo muito exclusivo mesmo, beleza? Só você entrar aqui também no Telegram, tá? Você baixa o aplicativo do Telegram caso você não tenha, porque o conteúdo lá é muito bom de verdade mesmo A gente já tá chegando lá nos mil membros dentro do grupo, que é muito conteúdo, muito conteúdo bom mesmo Eu tenho o meu podcast e tem outras coisas que você pode estar consumindo aqui na descrição também Olha, então bem, comenta aqui embaixo quantos seguidores você tem agora e depois me conta quantos seguidores você já conseguiu com essa estratégia Então comenta aqui quantos seguidores você tem, coloca o seu usuário também Vai ser bem legal, vou analisar aqui, vou ver quem conseguiu realmente ganhar seguidores com essa estratégia que eu passei Então comenta aqui quantos seguidores você tem Mas antes de você estar aplicando essas três estratégias que eu vou passar aqui pra vocês O seu perfil no Instagram precisa ser profissional O seu Instagram de nicho precisa ser muito profissional O seu usuário tem que ser limpo, tá? Se você quer passar mais profissionalismo, o seu usuário tem que ser limpo Não pode ter traço nem underline, não pode ter ponto também Deixa uma coisa bem profissional, o clean limpo, beleza? Porque passa mais confiança pra quem tá vendo A primeira estratégia aqui é você qualificar as suas postagens, tá? Você só pegar pessoas que curtem determinadas fotos Por exemplo, lá no nicho de low carb que eu tava iniciando Eu peguei o nicho de low carb, que era o nicho de emagrecimento Eu só peguei pratos feitos, que é aquela foto de prato feito mesmo De comida, prato feito, tudo certinho Aí eu ia em outros perfis e pegava só pessoas que curtiam fotos de prato feito Agora sempre quando eu postar foto de prato feito Aquelas pessoas que me seguiram vai curtir a foto também Então por isso que você consegue escalar sempre o seu engajamento Se você escolher apenas a postagem pra me tá focando Que é o prato feito Eu posso tá postando outras coisas além de prato feito? Claro que posso, tá? Mas quando eu quero qualificar mesmo, alavancar meu engajamento Que eu quero realmente ganhar seguidores Eu pego e coloco o prato feito lá Porque eu sei que minha audiência vai tá curtindo Vai tá interagindo com aquela postagem Vou postar prato feito e minha audiência vai curtir prato feito Porque eu sei o que minha audiência gosta Então sempre eu consigo escalar Sempre pegando mais pessoas que gostam desse tipo de coisa que eu postei Então isso é a qualificação Você só pegar pessoas que curtem determinado post E você só posta esses determinado post no seu perfil Pra sempre tá crescendo E você conseguir aumentar as suas vendas e seguidores no automático Então você vai no Instagram Começa a seguir vários perfis grandes do seu nicho Que postam a mesma coisa que você A mesma coisa Tipo prato feito, por exemplo Eu pego perfis que postam prato feito E começo a seguir as pessoas que curtem prato feito Pra mim tá ganhando mais engajamento e mais curtida no meu Instagram A segunda estratégia aqui Que você vai aplicar pra tá ganhando seguidores no automático No seu Instagram de nicho É o seguinte Você vai fazer marcações de duas autoridades Autoridades que postam a mesma coisa que você Por exemplo, se você posta prato feito Pega duas autoridades que postam prato feito também E faz disputa entre elas Coloca lá uma comida e outra comida Por exemplo, em dois stories Eu vou tá aqui colocando uma print pra vocês Terem uma ideia de como que funcionam essas votações Eu tenho um vídeo também no meu canal ensinando Eu vou tá deixando aqui no card também Caso você queira assistir esse vídeo Que eu ensino do básico mesmo Até você conseguir montar tudo certinho Eu tenho um vídeo sobre isso Então você vai pegar duas autoridades do seu nicho Que postam a mesma coisa que você E vai qualificar o seu público Só de você tá selecionando essas duas autoridades Que postam a mesma coisa que você Você já tá qualificando o seu público Aquele público que vai vir pro seu perfil Porque você ganha muitos seguidores Já ganha mais de 700 seguidores em um dia Só aplicando essa estratégia Então você vai pegar essas duas autoridades E vai fazer uma disputa Você coloca um prato de uma autoridade aqui Aqui é a autoridade Aqui é o prato dela Então essa aqui vai ficar desse lado Aí você coloca outra autoridade E outro prato Aí você coloca qual você comeria agora Qual você gostou mais Aí você faz uma disputa E essas pessoas vão repostar nos stories delas E vão querer votar ações, né? Ó, vota lá no meu Ó, aí a outra também Ó, vota lá no meu Então você vai tá ganhando interação no seu perfil De pessoas qualificadas que gostam daquilo E você vai tá ganhando mais seguidores no seu Instagram qualificado Sempre qualificando Pra sempre você tá crescendo sozinho ao longo prazo Se você fizer isso aqui É o estudo pra você Agora, sem dúvidas Se você quer crescer no automático Ao longo prazo Sempre crescendo no automático Minhas contas crescem assim Sempre no automático E você quer ganhar mais seguidores ainda no automático É posts virais Você não pode tá negando isso, tá? E é o seguinte Se você não posta vídeo Se você não posta carrossel Não posta nada Tipo, de novidade assim no seu perfil Vai ser mais difícil pra você ser descoberto Dentro da plataforma do Instagram Então você sempre tem que Colocar postagens virais O legal aqui Carrossel, vídeo Esse tipo de coisa assim Sempre vai pro explorar E o explorar é o que dá seguidores, tá? Você tem que entender que Hashtag dá engajamento E explorar te dá seguidores Porque explorar As pessoas estão te conhecendo Elas querem Tipo, na verdade As pessoas curtem fotos semelhantes A que apareceu pra ela no explorar Então ela vai te seguir também Porque ela gosta do tipo de conteúdo Que você posta Então, se você focar em apenas um conteúdo Tipo, prato feito Aí você coloca É um vídeo de prato feito Ou, sei lá Fazendo um prato feito Ou você fazer receitas assim Tá? Tá postando post viral Eu recomendo aqui o site Vira um finder.com Onde você pega Tipo, vários perfis grandes Do seu nicho Que postam a mesma coisa que você Pega lá Recicla todas as postagens Desses perfis E posta no seu Porque eles são virais Na verdade Você pega as postagens Que mais pegaram like Desses perfis Eu tenho muitos vídeos Relacionados a esse aqui Você pode estar acessando Eu tenho muito, muito vídeo mesmo Que vai te ajudar demais Com a sua estrutura no Instagram Inclusive eu tenho meu curso Gratuito aqui também E eu quero que você comente aqui Quantos seguidores você tem Depois de você aplicar Essa estratégia aqui Eu quero ver Quantos seguidores você tem Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tem mais dois vídeos Que tá sendo recomendado Aqui é um vídeo E aqui é uma playlist Então eu recomendo Que você assiste Recomendo que você Continue assistindo meus vídeos Porque realmente vai ajudar Na sua estrutura Na sua jornada aí Beleza? É isso Eu te espero no próximo vídeo Tchau!